É de cara, é de cara É de cara É de cara É de cara, é de cara É de cara É de cara É de cara E de de razo no ameo, amante ou alama, e da bwiyo E non jika bela jika Dja jika na jika, dja zoutro razoutro Dja de de razo no ame, amante ou alama, e da bwiyo E de de razo no ameo, amante ou alama, e da bwiyo Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh, oh. Oh, oh, oh. Música 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 Música